Bom, vocês acham que é fácil sustentar tudo isso aqui? Essa soa sem peruca. Fala aí galera do Fido, me chamo Caio Lagnier, tenho 27 anos, sou carioca da Gema, sou coreógrafo, bailarino e drag queen. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Como você se descobriu um garoto gay? Então, eu sempre fui aquela criança afeminada, né? Nas festas, nas festas de família, sempre tocava aquelas músicas, é o tchan, eu tava lá rebolando, não fazia o jacaré, eu fazia Carla Pérez, Sheila Cavallo, fazia todas elas. E eu acho que foi uma descoberta minha. Muito tempo eu relutei com isso na minha cabeça, achando tipo assim, não, isso é errado, isso não tá certo. Mas teve um momento na minha vida, eu acho que foi com os 14 anos que eu botei na minha cabeça e falei assim, não, você é um gay, você é uma homossexual, você é uma poc. Confesso que demorei depois dos 14 anos a ficar isso na minha cabeça, mas teve uma hora que eu falei assim, não, chega, você tem que ser você, dane-se o mundo e você vai ter que ser, você é isso. Você nasceu desse jeito, como diria Lady Gaga, you're born this way, baby. E como era ser uma criança feminina da Carla Pérez, então a minha família adorava, né, tipo, eu sempre fui bailarino. Então eu sempre fui bailarino desde criança, sempre dançava, todo mundo gostava, botava música no alto, tipo, lá em cima pra dançar. Como eu falei, minha família sempre foi muito acolhedora com isso, então em nenhum momento eu sentia uma pressão deles de tipo assim, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Tanto que eles sempre me apoiavam, tanto que eu comecei a dançar muito cedo. Na escola eu já me segurava mais, tipo, eu tentava não demonstrar esse lado mais afeminado. Se isso era um problema pra mim na escola, não, nunca sofri um problema. Tipo assim, muita gente me zoava, mas eu não, sei lá, eu acho que eu não absorvia isso, absorvia de certa forma porque eu ficava calado. Mas ninguém em nenhum momento, tipo, nunca sofri agressão, graças a Deus, mas ninguém nunca, tipo, me agrediu fisicamente. Verbalmente sim, mas fisicamente não. Mas eu meio que cagava e andava. Se eu me entendo como bissexual ou gay, eu já passei por tantas coisas que sim, Tim, eu sinto muita atração por homem, confesso. Amo homem. Pode falar besteira, mas eu adoro um... Só que eu acho que eu sou aberto, tipo, eu não gosto meio que de me rotular, porque se eu ver uma pessoa, se eu ver uma mulher, se eu ver uma pessoa que eu me interesse, eu vou ficar assim. A dança entrou na minha vida através do meu irmão, que fazia balé na época. E eu fui assistir uma aula e eu gostei bastante. Não do balé em si, mas tipo, da dança. E logo em seguida da aula de balé dele, ele tinha sapateado. E quando eu vi aula de sapateado, eu fiquei encantado. Eu falei, gente, sapateado é tudo. Como é que o povo faz música com o pé? Como é que era? Então, aí eu fui, fiz uma aula experimental de sapateado. Amei sapateado, fiquei no sapateado um bom tempo. Logo em seguida, a professora da escola de dança minha, que eu agradeço até hoje, graças a ela. Se hoje eu estou, se eu cheguei onde eu estou, é por causa dela, a Kátia Bezerra. Eu fiz aula de jazz, de balé, ela falou, vem, você tem talento, faz tudo. Aí me meti em tudo. Fiz jazz, balé, sapateado, danças folclóricas, fiz todos os tipos de danças possíveis. Foi assim que a dança entrou na minha vida e ia estar aí até hoje. Sim, meu irmão é LGBTQIA+, meu irmão é um homem trans, Matheus, te amo. Minha relação com ele é de cão e gato, né? A gente se dá e não se dá ao mesmo tempo. Mas é uma relação maravilhosa. Ele é um pouco mais novo que eu, mas é uma relação maravilhosa. Vamos iniciar agora a minha carreira, a minha trajetória na dança. Comecei a dançar com 8 anos de idade. E fiz todas as danças acadêmicas, me formei em todas as danças acadêmicas. E a partir dos meus 14, 15 anos, foi quando eu descobri a arte da dança mesmo profissional. Que eu botei na minha cabeça e falei, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso. Foi quando eu fui para o meu ensino médio, que eu entrei numa escola técnica. E eu fiz técnico em desporto, que no caso seria educação física. E nessa escola tinha um grupo de dança, muito renomeado, tipo no Rio de Janeiro. Chama Grupo Dançar Castelo Branco ou Grupo Dançar Vera Gissone, que é da escola e um da faculdade. E a coreógrafa desse grupo, Daniela Marcondes, me chamou para participar do grupo de dança. Aí eu participei desse grupo de dança e você participando do grupo de dança, você tinha a bolsa na escola. Ou seja, eu estudei de graça. Eu já comecei a trabalhar dessa forma, tipo, eu pagava a minha escola dançando para ela, entendeu? A gente participava de festival, de dança, concurso. Viajamos praticamente o Brasil inteiro com a dança até fora do Brasil. E depois disso, quando eu fiquei maior de idade, por volta de 17, 18 anos, foi quando eu comecei de fato a trabalhar. Tipo, recebi o meu cachê e essas coisas. Foi onde eu participei de comissões de frente. Participei da comissão de frente do Salgueiro. Fiz trabalho no Criança Esperança, na Rede Globo, com o Fly. Fiz algumas minisséries da Record também. E quando eu completei 18 anos, foi quando eu entrei no mundo drag bailarino. Que eu conheci a Karina Carão. E eu conheci um bailarino dela, o Jonathan. E através do Jonathan eu conheci a Karina Carão. E a Karina falou, a gente está precisando de bailarinos para fazer um número numa boate. E o Jonathan te indicou, eu queria muito que você viesse e tal. Foi quando eu falei assim, gente, eu vou descobrir uma coisa nova. A dança me proporcionou uma outra experiência. Que era dançar numa boate, com um público totalmente diferente. Não era um palco, com um teatro. A Karina foi que me ajudou a conhecer esse mundo. E a partir de então, eu fiquei dançando com ela em boate. Em 2014, eu falei assim, gente, agora eu quero procurar outras coisas. Quero tentar outras formas de conquistar o mundo através da dança. Foi quando eu fiz audição para um circo muito, muito famoso lá nos Estados Unidos. Chamado Ringling Brothers of Barnum & Bailey. Para quem não assistiu aquele filme rei do show, The Greatest Showman. Esse circo é desse filme. Quer dizer, o filme é baseado no circo. Que é um circo muito antigo, de 150 anos, sei lá. E eu fiz audição para esse circo. Passei e fui morar para os Estados Unidos. E fiquei nesse circo durante dois anos e meio, viajando todos os Estados Unidos. Conheci todos os estados, todas as cidades. Depois disso, em 2016, eu fiz audição por um cruzeiro. Eu falei, tá, já trabalhei no circo. Eu morava num trem, gente. Eu morava num trem e a gente viajava os Estados Unidos nesse trem. Falei, já morei no circo, dentro de um trem. Agora vou morar num navio. Fiz audição por uma companhia chamada Royal Caribbean. Que é uma companhia também maravilhosa que tem lá nos Estados Unidos. E passei nessa audição. E fiquei nessa aventura em alto mar até 2020. Antes dessa pandemia começar. Passei por 47 países. E, gente, foi uma experiência incrível. Que quando eu falei, eu parei para pensar e recapitulei toda a minha história. Minha trajetória na dança. Eu falei, caramba, você foi longe. E eu ainda acho que eu posso ir mais. Brother, me aguarde. E depois que eu saí do navio em 2020, por conta da pandemia. Todo mundo ficou em casa, né? Eu voltei para o Brasil e todo mundo ficou sem trabalho. A gente é freelancer, né? Balerina é freelancer. É muito difícil você ter um contrato com alguma companhia ou com alguma outra coisa. A gente trabalha, tipo assim. Tem trabalho ali, tem trabalho aqui. A gente vai. E no meio do ano, eu acho que em agosto, por aí. O meu amigão de dança, que me acompanhou desde lá dos meus 14 anos. Se chama Edson Damaso. Maravilhoso. Mais conhecido como B.B.U. Ele me chamou para ser assistente coreográfico dele, do Prêmio Multishow. Que ele coreografou a Lesha e a Ludmilla. Então, eu trabalhei com ele como assistente coreográfico nesse período, assim, no final do ano. E estou aí com ele até hoje. Qualquer trabalho que ele faz, ele vem, mana. Vem trabalhar comigo. Vamos trabalhar juntos e tal. E eu sou muito grata a ele por isso. Porque ele abriu algumas portas também para mim. Tchau, Bumbi Bill. De onde surgiu a ideia de Melissa Brasil? Então, como eu falei, eu comecei a trabalhar com drags, né? Como bailarino de drags, que é a Karina Carão. E num especial que a Karina Carão fez, era o especial Gaiola das Loucas. Que todos os bailarinos dela tiveram que se montar. Aí foi a primeira vez que ela falou assim, olha, a gente vai ter que montar vocês. E eu, tipo, inocente, novinho, falei, meu Deus do céu. O que vai acontecer? Meu pai vai me matar. Acabei de sair do armário. Vou ter que botar peruca. Meu pai vai achar que eu não sei. Aí eu falei, tá bom. É o trabalho, é a arte, vou. Aí, Karina me montou. Botei uma peruquinha Chanel. Eu lembro até hoje, uma peruquinha Chanel de nylon. Eu botei maquiagem, estava me sentindo belíssima. E na hora que eu fiquei pronta, a Karina virou e falou assim, qual vai ser seu nome? Aí eu falei, não sei. Não sei. Aí ela, já sei, seu nome vai ser Lindy Nalva. Karina botou meu nome de Lindy Nalva. Quando eu vejo ele lá pra fora, quando eu fui no circo, eu meio que descobri um pouquinho mais a arte drag, assistindo o RuPaul. E eu ia muito nas boates americanas que lá, tipo, eles exaltam a arte drag, né? Tipo, a arte drag lá é muito bem vista. Tipo, as drags performam, galera jogando dinheiro. E eu fiquei fissurado naquilo. Eu falei, gente, já conheço várias drags no Rio de Janeiro. A minha mãe drag, a primeira pessoa que me montou, é um ícone no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Vou tentar me montar. Aí foi no Halloween, em outubro, que eu falei assim, tá, vou sair montada. Comprei peruca, comprei roupa, não sabia me maquiar. Uma das meninas lá do circo me maquiou. E eu me senti belíssima. Falei, nossa, legal, performei, dancei e tal. E logo, duas semanas depois, eu tava numa cidade, que eu acho que foi até Denver. Se não me engano. Eu tava nessa cidade, fui numa boate gay, que tinha um cartaz falando que eles estavam fazendo concursos de drags iniciantes. Fui, comprei, bota peruca, comprei figurino, participei desse concurso e ganhei. Só que aí que tá, quando eu cheguei no concurso, eu não sabia meu nome ainda. Eu tava sentada lá esperando. Aí a hostess, né, veio perguntar qual o seu nome de drag. Aí eu lembrei que quando, tipo assim, quando era um pouquinho mais novo, quando eu e meus amigos ficávamos bêbados, cada um tinha um nome de mulher. E o meu nome era Melissa. Aí eu, na minha cabeça, eu, Melissa. Fui, coloquei Melissa. Aí falou, Melissa do quê? Aí eu, ai meu Deus, Melissa do quê? Aí eu falei, poxa, eu sou brasileiro. Tô nos Estados Unidos. Vou fazer meu nome de alguma forma pra remeter ao Brasil. Pra mostrar que a drag brasileira também é boa. Fui, botei Brasil. Onde você encontra Melissa do Brasil hoje em dia? Você pode encontrar Melissa do Brasil no QG Pub. Vem, gente! No Pink Flamingo e no Black Cat. Melissa do Brasil pra mim é uma... É uma realização de uma pessoa que eu não conseguia ver em mim. Só que quando eu estou... Quando eu sou ela, eu vejo essa pessoa. Porque o cara é uma pessoa divertida, engraçada, extrovertida. Porém, ele é muito tímido, muito quieto na dele. Ele é muito fechado com pessoas que não conhece. Mas a Melissa, quando ela tá em terra, ela é aquela coisa louca. Que fala com todo mundo. Que beija todo mundo. E a Melissa do Brasil é muito importante pra mim. Porque ela me remete muito às minhas tias, à minha mãe, à minha avó. Tenho muita influência dessas pessoas que fazem parte da minha vida na Melissa. Essa é a Melissa, gente. Se eu já sofri preconceito... Já sofri um preconceito... Aquele preconceito disfarçado. Nunca sofri um preconceito na pele. Graças a Deus. Nunca apanhei por ser homossexual. Mas já sofri aquele preconceito de piadinha lá, piadinha cá. E já sofri preconceito de próprias pessoas do nosso mundo. No nosso mundo LGBTQIA+. Já sofri esse preconceito de pessoas que veem, me veem assim. E depois descobrem que eu faço drag e falam... Nossa, você é tão bonito. Você faz drag. Que isso... Nossa, que horrível. Que não sei o quê. É, esse preconceito é um preconceito que, tipo assim, vai diariamente. Entendeu? Mas eu não me deixo abalar. E quem não estiver satisfeito, ó... Então, gente, projetos futuros. Eu fui convidado pra participar de um reality show da MTV chamado Real Shore. Eu confesso pra vocês que foi um convite maravilhoso que apareceu na hora certa. E que vai ser... Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Espero que vocês assistam. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais do Caio. E também um pouquinho da Melissa, pra quem não conhece. Porque tá, ó... Uh, confusão, gritaria e muita bebida. Então é isso, galera do fim. Nessa é um pouquinho da história da Melissa sem peruca. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha vida e a da Melissa, é só me seguir aqui nas redes sociais que vai estar aqui embaixo pra vocês, tá ok? Tchau!